Eu sabia, eu sabia que eu deveria ter escolhido aquele tênis Nossa Elza, meus pés também estão me matando Não aguento mais dar um passo Nossa, eu acho que eu vou morrer Vamos voltar para o hotel? Vamos, por favor Vamos sim Ana, vamos só olhar essa última casa e vamos embora Por hoje já chega Você já faz parte da nossa turma? Ana, eu nem acredito que finalmente encontramos a nossa nova casa É mesmo Elza, é muito legal, eu adorei Acabamos de pegar a nossa chave Eu estou super ansiosa para a nossa casa nova É, vai ser o máximo Elza, a nossa casa nova é demais Finalmente a gente encontrou Eu não aguentava mais procurar, 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 procurar É mesmo, eu também estava cansada Mas achamos, uhul, que legal Ai minha irmã, estou tão feliz Eu também Elza, eu também Elza, você pode me mostrar de novo no seu iPhone As fotos da nossa casa, por favor Claro Ana Pronto, está aqui Deixa eu ver essa foto Não, essa não Essa, eu gostei dessa, olha Vamos logo Elza, estou super apressada Nós temos muita coisa para arrumar na nossa nova casa Nós temos que deixar ela com o nosso jeito Frozen de ser Adorei Ana, adorei jeito Frozen de ser É isso mesmo, então vamos Uhul, estou muito feliz Eu também Nossa casa, que lindo Elza Eu estou tão feliz Eu também Ana A partir de hoje, aqui é que nós vamos chamar de lar Ai Elza, que coisa mais linda Agora vamos arrumar tudo Vamos, vamos sim, vamos logo Vamos abrir a porta da nossa nova casa Temos muita coisa para arrumar É verdade, então vamos lá Vamos começar Tchau Tchau Música 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 Música